Música Pois é, esporte chegando com mais uma reportagem da série Eu Longe das Quadras, que vem contando como atletas e técnicos das equipes da Copa Rio Sul de Futsal estão se preparando para a retomada do torneio. O papo de hoje é com o veterano, Bruno BW de Valença. Depois de três vice-campeonatos, o experiente jogador de 40 anos quer encerrar a carreira com um título inédito. Música Quando o Bruno comemorou a vitória de Valença sobre Porto Real na estreia da Copa Rio Sul de Futsal não imaginou que levaria tanto tempo para voltar a sentir essa emoção. Uma loucura, né? Eu acho que o ser humano nenhum imaginava do que a gente ia passar e ainda está passando. Pois é, o primeiro jogo foi um jogo difícil, acirrado. Tive a felicidade de fazer o primeiro gol. O time teve uma postura excelente dentro de quadra. O time estava bem fisicamente. Aí, infelizmente, a pandemia chegou e teve que dar aquela pausa aí. Bruno já defendeu seis times diferentes na Copa. Rio das Flores, Vassouras, Partido Alferes, Três Rios, Volta Redonda e Barra Mansa. Coleciona golaços, como essa linda bicicleta sobre Paulo de Frontenha em 2015. Música A temporada de 2020 marcava justamente a volta do pivô para Valença, cidade natal. O combinado era parar. Aí, às 49 do segundo, eu resolvi jogar, me preparei e quando achei que ia dar tudo certo para eu parar de vez. Mas, enfim, estamos aí, graças a Deus, com saúde e mais uma Copa aí pela frente. Longe das quadras, ele contou com a ajuda da filha para manter a forma e a cabeça tranquila. Minha torcedora é minha melhor amiga. A filha é uma paixão. Isso aí é diferente, o amor é diferente. Com 40 anos, o Bruno é o mais experiente do time. E é em toda essa bagagem que ele aposta para ajudar Valença a ter uma boa campanha na Copa Rio Sul de Futsal, que deve começar em abril. Bruno, como é que você pretende passar isso tudo para os mais novos? Essa parte da experiência é difícil falar com palavras, assim. A gente costuma dar um conselho nos palpites aqui, mas dentro de quadro é primordial a minha postura, minha atitude com em cima deles aqui. Então é o dia a dia, é o dentro da quadra, é dando o exemplo, é assim quando a bola rola é que vai. Exatamente, é isso aí. E com um sobrenome, para lá de complicado, entre os mais novos ele é só... Ou é Bruno Silveira ou é BW. Acabou. É BW, então, aqui dentro da quadra. É, exatamente. O Vizikovic fica fora. Fica até difícil, né? Se bobear o juiz e tiver que chamar, fica ruim. Fica difícil, fica difícil. Valença já está com o time completo e treinando forte para voltar a ser campeã, como em 2012. O Bruno, ou BW, não estava no elenco e ainda não tem título. Foi vice três vezes. Será que agora vai? É verdade. Já bateu na trave três vezes e vamos ver. Estou aqui para isso. Quem sabe, em um final de, de repente, em maio, junho, eu estou lá na final, campeão, e eu chego agora. Muito obrigado. Aquele abraço. Aí encerra com chave de ouro. Com chave de ouro. Com chave de ouro.